Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani. Vamos fazer uma questão da UCS sobre tabela periódica. E agora aqui no texto, que realmente a gente não precisa ler, ela espalhou os elementos contando uma história do novo elemento que estão tentando sintetizar, que é o 119. Esse elemento é muito interessante porque quando descobrirem ou sintetizarem ele, ele vai ser já a oitava linha da tabela periódica. Então tem que começar uma linha nova. E aí conta como que eles vão fazer com o cúrio, o vanádio, mas aí também fala um pouquinho das estrelas, que envolvem hidrogênio, hélio. E aí também fala do nionio, que foi os mesmos pesquisadores que sintetizaram ele usando o zinc bismuto. Mas vamos para o que importa que é analisar as alternativas. Então, levando em consideração as afirmações representadas, assinale a alternativa correta. Então, na letra A diz que os elementos químicos mencionados no texto pertencem ao bloco P da tabela periódica. Então, os elementos mencionados no texto, eu vou circular aqui para facilitar a sua vida, que é cúrio, vanádio, hidrogênio, hélio, ferro, nionio, zinco e bismuto. Está aqui os elementos. E eles pertencem ao bloco P da tabela periódica. Bom, se você não sabe o que significa isso, é legal ter essa noção. Então, na tabela periódica a gente tem o bloco S. Repare que eu passei o hélio para esse lado, né? Aqui a gente tem o bloco P e todos os elementos que são no bloco S e P são representativos. Também tem os elementos do bloco D, que a gente chama de elementos de transição externa. E também tem o bloco F, que a gente chama de transição interna. Bom, agora, sabendo isso, eu posso voltar aqui e analisar que realmente os elementos químicos mencionados, eles pertencem ao bloco P? Não. A gente tem dois que pertencem ao bloco P, né? Que é o bismuto e o nione. Os outros não são do bloco P, estão espalhados ali entre bloco S, bloco D e bloco F. Então, está errado a letra A. Uma outra alternativa que é fácil de eliminar é a letra E, né? Que vai dizer que o elemento cúrio, que está aqui embaixo, né? O cúrio, ele pertence a essa linha aqui, que é a linha 7, né? Ele pertence a essa linha aqui, ó. Porque ele está presente aqui, ó, na série dos actinídeos, né? Número atômico 96, então ele está entre o 89 e o 103, beleza? Ele está dizendo que o cúrio e o vanádio, ó, o vanádio, ele é o V que está aqui, né? Ele está na quarta linha, que é o quarto período, então eles não são do mesmo período da tabela periódica. Agora, na letra B, diz que a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo de hélio no estado fundamental é muito maior do que a necessária quando se trata de um elemento de cobre nas mesmas condições. O nome disso é energia de ionização, isso é uma propriedade periódica, está correto? Mas vamos analisar, existem cinco propriedades periódicas, né? Tem três que crescem para a direita e para cima, que é o A, E, I, e tem duas que crescem para a esquerda e para baixo, que é o Ré. Então vai de A, E, I e volta de Ré. Esse A é afinidade eletrônica ou eletroafinidade, o E é eletronegatividade, o I é potencial de ionização ou energia de ionização, o R é raio atômico e o E é eletropositividade. Bom, como a gente está falando aqui de potencial energia de ionização, né? E ela cresce para a direita aqui, né? Representado pelo I e para cima, é claro que o hélio vai ter uma energia de ionização muito maior do que o cobre, não tem nem comparação, né? Ele está mais para cima na tabela periódica e também mais à direita. Então, só confere que é a letra B. Mas vamos analisar a letra C, que diz que o elétron de maior energia de um átomo de bismuto, eletricamente neutro, encontra-se na camada M. Ó, tu pode fazer pela tabela periódica mesmo, né? Que é K, L, M, N, O, P. Então, o elétron aqui do bismuto, ele está na camada P, né? E também está no subnível P, que é o bloco P da tabela periódica. Então, está totalmente errado a letra C. E agora, vamos analisar a letra D, que já envolve reações químicas, né? Uma reação de deslocamento, vamos limpar isso aqui e fazer uma reação de deslocamento ou simples troca, tá? A reação de deslocamento simples troca ocorre quando tem uma substância substância composta, tipo AB, e uma substância simples, que nem o C, mais reativo. E aí, ocorre uma troca, por exemplo. Então, se eu tiver um zinco numa solução de ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico é HCl e zinco é Zn. Então, vai ocorrer esse deslocamento. O zinco, ele vai retirar o hidrogênio. Então, retira o hidrogênio e fica com o cloro. Então, vamos ver. Produz uma substância composta, sim, que é o cloreto de zinco. E uma substância simples, que é o gás hidrogênio, com certeza. Até aqui, o texto está correto, sendo essa última muito solúvel em água. A molécula de hidrogênio é uma molécula apolar. E se ela é apolar, ela não é solúvel em água, porque a água é uma molécula polar, é uma substância polar. Então, só por isso, pela palavrinha muito solúvel, é que está errada a letra D. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Eu vou deixar uns links muito importantes para você aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, tem o Facebook Química na UCS, que eu te faço passar de cara na UCS, tá? Gabali toda prova de química e seus problemas com vestibulares serão resolvidos. Até essa aí! Bons estudos! Forte abraço! Tchau!